Já fiz a máquina de refrigerante, agora bora fazer a pipoqueira de cinema? Como não dava pra fazer de papelão, fui na madeireira pra comprar madeira. Depois fui na loja comprar os parafusos, peguei minha furadeira e comecei a furar a madeira. A broca que eu tinha não aguentou. Vortei lá na loja pra comprar a broca. E aí sim, furou. Furei todas as peças e quando fui montar, vi que comprei os parafusos tudo pequeno. Vortei lá na loja pra trocar os parafusos. Aí sim, deu certo. Montei a estrutura da frente e do fundo e comecei a montar as laterais da pipoqueira. Acabei de montar e percebi que o trem ficou bambu demais. Coloquei uma trava. Continuou bambu. Outra, bambu. Outra, bambu. O trem não firmava de jeito nenhum. Aí eu saí pregando madeira pra todo lado pra ver se o trem firmava. E firmou. Quase pronta, fui comprar um plástico pra simular o vidro da pipoqueira. Peguei um grampeador emprestado e comecei a grampear o plástico na madeira. Onde vai cair pipoca, eu usei o resto do plástico mesmo. Madeira emplastificada. Comecei a fazer o letreiro. Peguei uma caixa de papelão velho e pintei de amarelo. Fiz um molde e um papel escrito pipoca e pintei por cima. Coloquei o letreiro na pipoqueira e não gostei. Gente, pintei tudo de novo. Coloquei a plaquinha pra secar na pipoqueira e fui instalar um pedaço de madeira pra segurar a panela. Pra não perder o costume, cortei uns pedaços de arame pra amarrar a panela num pedaço de madeira. E agora falta instalar a luz amarela que fica dentro de toda a pipoqueira de cinema. E acabou o dia, mas não acabou o serviço. Como o plástico tinha acabado, peguei o plástico filme da minha mãe e comecei a passar em cima da pipoqueira e na frente também pra não voar a pipoca pra todo lado. Pronto isso, eu comecei a esconder essas madeiras que ficam embaixo aí com papel alumínio. Tentando simular um aço inox. Imprimei as letras no computador de novo, cortei e colei no letreiro. Agora ficou melhor. Peguei uma pipoqueira emprestada com a minha amiga pra colocar dentro da panela e fazer o efeito que tá estourando a pipoca. A panela que eu tinha colocado ficou pequena e aí eu coloquei uma panela grande de pressão. E eu já tava doido pra testar esse trem. Quando eu fui pegar o milho pra pipoca pra testar, eu descobri que aqui em casa não tinha, só tinha pra micro-ondas. No outro dia eu resolvi ir lá comprar o milho da pipoca e coloquei dentro da pipoqueira pra testar. E liguei a pipoqueira. Esperei, esperei, até que começou a voar a pipoca pra todo lado. Dei alegria! A pipoqueira funcionou, temos a máquina de refrigerante, agora podemos gravar o nosso vídeo.